Olá, caríssima aluna. Olá, caríssimo aluno. Espero que esteja tudo bem com vocês. Neste módulo, nós vamos estudar a disciplina Introdução à Administração. E nessa primeira semana, vamos conhecer alguns princípios básicos da administração, alguns conceitos fundamentais. Vamos também procurar entender a importância, o papel, as habilidades e as áreas de estudo da administração. E a ideia também é que a gente conheça um pouco sobre as peculiaridades do estilo brasileiro de administrar. Vamos então aos objetivos. Os objetivos desta aula serão compreender os conceitos de administração e organização, entender a importância, o papel e as habilidades do administrador e também conhecer algumas particularidades do estilo brasileiro de administrar. Bom, para a gente começar a falar de administração, é importante primeiro a gente entender o que é uma organização. Uma organização é um grupo de pessoas que se junta de forma estruturada para atingir um determinado conjunto de objetivos. Temos como exemplos de organizações, portanto, escolas, hospitais, igrejas, associações de bairro, fundações, prefeituras, famílias e empresas. Nós temos, portanto, organizações que poderíamos agrupar em três categorias ou setores. Temos as instituições governamentais, que a gente consideraria como o primeiro setor, as instituições sem fins lucrativos, que a gente geralmente coloca ou agrupa no terceiro setor e as instituições que têm finalidade lucrativa. E aí entra a indústria, o comércio, serviços, que a gente configura como o segundo setor. E é aquele ao qual vamos dar maior atenção aqui na disciplina. Bom, podemos dizer, então, que as organizações têm algumas características. Toda organização vai ter uma finalidade, um objetivo, uma razão da sua existência. Uma empresa, por exemplo, tem uma finalidade social. Ela foi criada para atender um objetivo, um anseio da sociedade. Elas são compostas de pessoas. Geralmente vão ter uma estrutura também que define as responsabilidades dessas pessoas. E elas podem ser formais ou informais. Bom, podemos dizer que as organizações têm pelo menos três componentes. Os recursos, os seus processos internos de transformação e os seus objetivos. Os recursos das organizações podem ser humanos, a sua força de trabalho, por exemplo, do trabalhador. A matéria-prima que ela vai utilizar para transformar no processo. Os recursos financeiros que vão pagar o salário das pessoas e que vão comprar a matéria-prima e vão financiar toda essa estrutura. A informação que vai permitir com que a empresa funcione e que as pessoas se comuniquem. E também um determinado espaço onde a empresa vai funcionar. E o tempo, que também é um recurso muito importante. Então, esses recursos vão ser consumidos durante o processo de transformação. Os recursos de matéria-prima, por exemplo, serão transformados em produto. O esforço humano vai ser agregado a essa matéria-prima e a gente vai gerar o produto ou serviço que vai ser disponibilizado. E as pessoas, elas não vão trabalhar aleatoriamente dentro desse processo de transformação. Haverá uma divisão do trabalho e cada pessoa vai assumir uma parte dentro desse processo. Tudo isso vai ser feito para atingir o objetivo da empresa, que é produzir produtos e serviços que atendam às necessidades dos seus clientes. administradores. Nesse ponto, podemos então definir o que é administrar. Administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Podemos dizer também que é o trabalho envolvendo a combinação e direção da utilização dos recursos necessários para atingir objetivos específicos. Uma outra definição de administração define que é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Veja que pessoas, recursos, objetivos, tomar decisões, são palavras que vão aparecer quando se trata da definição de administração. Por isso dá para a gente resumir isso aí na seguinte definição. Administração é o processo de tomar decisões sobre a utilização eficiente de recursos para garantir o atingimento eficaz dos objetivos de uma organização. Administração é fundamental. Administração move o mundo. Você sabia que você também é um administrador? Na verdade, todos nós somos administradores. O que vai mudar um administrador de outro é o porte da organização que ele administra. Então, no mínimo, você vai administrar a sua vida pessoal, que tem uma baixa complexidade e um baixo porte. Tem poucas pessoas envolvidas, uma só, né? Mas à medida que você vai aumentando o porte da organização, a complexidade da gestão também vai subindo, né? Você vai com a família, já tem uma complexidade maior, né? E o porte também vai crescendo, tem mais pessoas envolvidas. Pequenos grupos, por exemplo, uma igreja, o grupo lá do futebol, né? A equipe dá para fazer os trabalhos na sala e aí vai crescendo. Nós chegamos nas organizações, a igreja, o hospital, a escola, a empresa. E aí, se a gente quisesse, né? Se a gente for extrapolando isso aí, nós temos também, no nível social, organizações de grande relevância e complexidade, né? Você tem, por exemplo, o papel do prefeito, do governador, do presidente, né? Então, também de todos esses órgãos diretivos, de todos os órgãos envolvendo município, estado, ou até o planeta, né? Lá da ONU, por exemplo. Então, você vai aumentando a complexidade à medida que cresce o porte. Mas todo mundo aqui precisa da administração. E todo mundo aqui vai ter um administrador. E, no fim das contas, todos nós estaremos administrando de alguma maneira. Bom, isso nos leva a pensar por que a administração é necessária. A primeira coisa que a gente percebe disso tudo aí é que dá para a gente dizer que a sociedade moderna é uma sociedade de organizações. E que toda organização precisa ser gerenciada. Afinal, as organizações têm recursos, pessoas e objetivos. E a administração faz exatamente isso, né? Toma decisões sobre o uso eficiente desses recursos para atingir com eficácia os objetivos. As organizações, elas têm objetivos a atingir, oferecer serviços à sociedade. E, muitas vezes, esses objetivos podem ser conflitantes com os objetivos das pessoas ou da comunidade próxima. Então, precisa de alguém que consiga harmonizar esses objetivos, que podem ser, muitas vezes, conflitantes. A administração é que vai conseguir, também, permitir que as organizações alcancem a eficiência e a eficácia. Nesse ponto, está claro para você qual a diferença entre eficiência e eficácia? Vamos relembrar? A eficiência tem a ver com o uso dos recursos. Quanto a menor quantidade de recursos eu utilizo para produzir e mais resultados eu gero, mais eficiente eu sou. Então, a eficiência tem a ver com essa ausência de desperdícios. A eficiência tem a ver com a capacidade de alcançar os resultados, atingir os objetivos que eu planejei. Se eu consigo resolver os problemas a que eu me propus, eu fui eficaz. Então, a eficiência tem a ver com fazer certo as coisas e a eficiência com fazer as coisas certas. Falamos, às vezes, também em efetividade quando nós temos as duas coisas. Somos eficazes, atingimos objetivos e somos eficientes também. Fazemos as coisas da melhor maneira possível. Nós falamos aqui em decidir. A administração é um processo de tomada de decisão. Só que, dentro de uma organização, nós vamos ter também alguns níveis de decisão. Classicamente, nós desenhamos essa pirâmide. E nessa pirâmide, nós temos pelo menos quatro níveis que a gente pode visualizar. O nível da execução, onde estão os trabalhadores e operários. E os três níveis decisórios. Que são os níveis operacional, tático e estratégico. Onde estão os administradores. No nível operacional, nós temos os coordenadores, supervisores. Aquelas pessoas que vão monitorar a execução do trabalho realizada pelos trabalhadores e operários. No nível tático, teremos gerentes ou diretores de departamentos ou vice-gerentes ou vice-diretores que estarão também monitorando o trabalho dos coordenadores e supervisores que estão subordinados a eles. Entretanto, o foco de atuação é diferente dos dois níveis. Enquanto o nível operacional está muito voltado para a rotina, para o dia a dia, o nível tático já consegue ter uma visão um pouco maior, tanto em relação ao tempo, talvez ele vai ter uma visão mais de médio prazo do que de curto prazo, quanto também a abrangência das decisões. Elas vão ser um pouco mais abrangentes do que as decisões do nível operacional, que são mais pontuais, mais voltadas para aquelas áreas. Um supervisor de vendas vai monitorar o trabalho dos vendedores que estão subordinados a ele. Os vendedores seriam aqui os trabalhadores e operários, e o supervisor de vendas seria aquela pessoa que vai monitorar o dia a dia, a semana, o dia daqueles vendedores. Já o gerente de vendas, que estaria aqui no nível tático, já seria alguém preocupado com o planejamento do mês, o planejamento do trimestre, do semestre, do ano. O foco dele vai ser um pouco maior, tanto em termos de planejamento quanto monitoramento. Então a gente chega no nível estratégico. No nível estratégico nós temos os administradores do alto escalão, presidentes, diretores, vice-presidentes. A atuação deles vai ser muito mais estratégica, eles vão tomar decisões muito mais abrangentes, e as funções deles de monitoramento vão estar muito mais voltadas a relatórios mais amplos que o nível tático vai fornecer para eles. A ideia é que os administradores que estejam no nível estratégico, ou a decisão que está no nível estratégico, ela esteja mais ligada com as mudanças, o monitoramento do ambiente, muito mais do que o nível interno. Então a preocupação com o nível externo vai subindo à medida que a gente sobe na hierarquia, a abrangência também aumenta, a preocupação com o longo prazo também tende a ser maior, então isso vai diferenciar muito mais a atuação de cada um dos níveis. Então nós temos no nível estratégico uma atuação mais estratégica, voltada a essas decisões de alto nível, voltada ao monitoramento do ambiente externo. No nível tático, uma atuação voltada mais para o médio prazo, mais voltada para o monitoramento da atividade do nível operacional. E no nível operacional nós temos o trabalho de supervisores e de coordenadores que vão estar acompanhando a execução, com um monitoramento muito mais voltado para a rotina, para o dia a dia. Independente do nível em que atua, o administrador vai desempenhar algumas atividades. Essas atividades ou papéis foram estudadas por Mintzberg e ele elaborou um modelo em que ele divide esses papéis em três categorias. Os papéis de informação, os papéis interpessoais e os papéis de decisão. Vamos falar um pouco sobre eles. Bom, os papéis informacionais, eles vão envolver a coleta, o processamento, a comunicação de informações e são os aspectos mais rotineiros e importantes do trabalho de um administrador. Então geralmente o administrador vai coletar, vai analisar informações sobre o ambiente, que é o que caracteriza o papel dele de monitor. Ele também vai partilhar essas informações com os integrantes da empresa. Nisso ele atua como um disseminador. E ele também vai transmitir para o exterior, para fora da empresa, informações sobre a empresa, sobre a organização. Nesse sentido ele atua como um porta-voz. Bom, os papéis interpessoais vão envolver as relações que o administrador tem com outras pessoas da organização e também com grupos externos. Esses papéis estão relacionados à forma que o administrador interage com os outros e os influencia. Então o administrador pode atuar como símbolo, ele vai representar ali de forma simbólica a organização, por exemplo, numa formatura, na assinatura de um documento. Ele também vai atuar como líder quando ele estiver dirigindo as atividades de subordinados. E é uma atividade que tem sido muito valorizada e que é muito relevante e que exige realmente uma série de habilidades sofisticadas do administrador. E ele também pode ser elemento de ligação. A ideia é que o administrador crie um networking, uma rede de contatos fora da empresa que vão beneficiar a empresa de alguma maneira. Seja na formação de alianças, de parcerias com essas empresas, seja também na abertura de possibilidades de novos negócios. No que se refere aos papéis decisórios, eles vão envolver elementos que implicam alguma tomada de decisão. Eles estão relacionados à forma como o administrador vai usar as decisões para tomar as decisões. O Mintzbeck identificou quatro papéis nesse grupo de papéis decisórios. Por exemplo, o administrador vai atuar como empreendedor quando ele perceber alguma oportunidade que permitia o desenvolvimento da organização. Vai atuar também como solucionador de conflitos quando ele perceber algum conflito. E aí ele atuar para poder mitigar, evitar aquela disputa ou crise ou resolver um conflito que está acontecendo. Ele vai atuar também como administrador de recursos. Toda vez que ele tiver que decidir sobre como ele vai dividir os recursos da organização em relação aos seus objetivos. E aí nós estamos falando de tudo. Recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos. Então ele vai precisar decidir sobre essa alocação e isso vai dizer muito sobre como a organização vai atingir ou não os seus objetivos. E ele pode também atuar como negociador, representando a organização ou o grupo nas principais negociações que a empresa tiver. Por exemplo, com o sindicato ou com clientes ou com concorrentes. Para desempenhar esses papéis, é fundamental que o administrador desenvolva uma série de competências. O administrador precisa de conhecimento, habilidade e atitude. É o que nós chamamos do chá, né? Bom, o C aí do chá é o conhecimento. O administrador precisa desenvolver um conhecimento teórico, precisa saber o que é que precisa ser feito. Quando a gente faz um curso, a gente busca esse conhecimento. Quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente procura desenvolver esse aspecto da nossa competência. O H se refere à habilidade. É a capacidade que o indivíduo tem para fazer uma tarefa de forma bem feita. Saber fazer. Não adianta só ter o conhecimento, eu preciso saber aplicar o conhecimento. Então, a habilidade é uma coisa que vem com a experiência também, né? Por isso a experiência tem sido tão valorizada. E a gente saber aplicar os conhecimentos é fundamental. E a gente tem o A do chá aí, que é a atitude. A atitude tem a ver com a disposição de fazer o que precisa ser feito. Eu preciso não só saber o que deve ser feito, ou desenvolver a experiência para poder saber fazer aquilo, mas eu preciso também querer fazer. E a atitude é uma questão muito valorizada e muito relevante. Bom, e quais são as habilidades requeridas para um administrador? Um administrador vai acabar tendo um grupo de três habilidades que ele vai precisar desenvolver durante a sua atuação, que é a habilidade conceitual, a humana e a técnica. A habilidade conceitual, ela consiste na capacidade para lidar com ideias e conceitos abstratos. É essa habilidade que permite que a pessoa faça abstrações, que ela crie modelos, que ela desenvolva filosofias, que ela pense princípios gerais de ação e consiga, de fato, transpor a teoria para a prática. É uma habilidade muito importante. A gente desenvolve também quando a gente estuda. A habilidade humana, ela vai consistir na capacidade e no discernimento para trabalhar com as pessoas. Então, tem a ver com a capacidade de se comunicar bem, de se colocar no lugar do outro, de compreender as atitudes, as motivações e, de fato, desenvolver uma liderança que seja eficaz. Já a habilidade técnica tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de utilizar os conhecimentos, os métodos, as técnicas, os equipamentos que são necessários para realizar as tarefas específicas por meio da sua experiência. E é interessante que o jeito como essas atividades passam a ser mais ou menos requeridas muda à medida que a gente sobe na hierarquia, sobe naquela pirâmide. Veja nessa figura que, na supervisão de primeira linha, que corresponderia ao nível operacional lá da gestão, são requeridas mais habilidades técnicas e habilidades humanas, em uma menor parcela, do que habilidades conceituais. Está bem pequenininho aqui, né? Porque é a atividade mais voltada para a rotina, a visão não é tanto de longo prazo, então um supervisor, por exemplo, de vendas vai ser contratado porque ele sabe supervisionar e ele tem a habilidade para lidar com os seus subordinados. Quando um supervisor se torna gerente, ou as pessoas que assumem aqui a função de gerência, que estão no nível tático, na gerência intermediária, eles vão ter que ter um pouquinho de cada coisa, né? Então eles têm aqui um conjunto de habilidades técnicas, porque a gerência exige uma série de conhecimentos para monitorar e planejar as atividades, mas eles também precisam saber se relacionar bem com as pessoas, eles vão ter que prestar contas para o nível mais alto, vão ter que monitorar, né? Supervisionar o trabalho de todos os seus subordinados aqui no nível operacional e eles também precisam desenvolver algumas habilidades conceituais para resolver problemas complexos que vão aparecer aqui no nível tático, muitas vezes pouco estruturados. Já a administração superior, que está lá no nível estratégico, onde estão os diretores, os gerentes de mais alto nível, eles vão estar preocupados com o longo prazo, então eles vão ter pouco necessidade de conhecimentos técnicos para executar sua atividade no dia a dia, mas vão ser muito demandados quanto às suas habilidades humanas e mais ainda quanto às suas habilidades conceituais, a sua visão de longo prazo, a sua visão de resolução de problemas complexos da organização. Certo, nós falamos um pouco das habilidades exigidas do administrador, mas quais seriam as competências, então? Bom, poderíamos agrupar as competências de acordo com os níveis, né? Então, no nível estratégico, no nível tático e no operacional, nós temos uma série de competências exigidas. Por exemplo, se a gente for pensar na questão de manter uma rede de contatos, né? Isso vai ser fundamental para os níveis estratégico e tático e nem tanto para o nível operacional, mas no nível operacional vai ser muito importante ele saber administrar os recursos pessoais e seu próprio desenvolvimento. Veja que em relação à liderança, à direção, a segunda linha aí da tabela, nós temos lá liderar a organização comunicando propostos, valores, a visão, uma perspectiva mais de longo prazo e vamos ver, por exemplo, que na área operacional já vai ser mais requerido que o administrador lidere a sua área de responsabilidade, motivando os seus subordinados. Em relação à visão, a relação da organização com o ambiente externo, que está aí na terceira linha, nós temos lá que a gente vai, como diretores ou gerentes, estar preocupados com o mapeamento do ambiente no qual a organização opera. É uma visão bastante ampla da relação com o ambiente externo. E se a gente for descendo aí, no nível tático, talvez o gerente ali no nível tático está mais preocupado em cumprir leis, estar de olho nos regulamentos, nas normas, para não infringir nada. E no nível operacional, o pessoal talvez está preocupado mais com a execução e a relação daquela área onde ele trabalha com essas questões externas, promovendo a igualdade de oportunidades e a diversidade na sua área. Em relação à inovação, a gente vai ver que no nível estratégico está muito preocupado em encorajar a inovação na organização inteira. E no nível operacional, a gente vai estar mais preocupado com aquela área em particular. Em relação às estratégias, olha só como é que vai mudando. No nível estratégico, a gente está preocupado em implementar uma estratégia para a empresa inteira. No nível tático, a gente já quer planejar ou implementar aquelas estratégias que vieram do nível estratégico, mudando de repente os produtos, serviços, processos da empresa. E no nível operacional, a gente quer implementar a mudança em produtos, serviços e processos. Já no nível bastante da rotina mesmo, do dia a dia. Em relação à cultura da empresa, a gente vai ver que no nível estratégico, nós estamos mais preocupados em desenvolver uma cultura de acordo com a visão e a estratégia. No nível tático, a gente já quer recrutar, selecionar e manter os trabalhadores motivados de acordo com essa estratégia, essa cultura que o nível estratégico definiu. E no nível operacional, a gente já está preocupado com quanto a gente vai gastar para contratar e manter as pessoas do setor. Então, é um foco bem mais diário ali. Em relação ao planejamento, veja que no nível estratégico, a gente está mais preocupado com planejar as necessidades para atingir os objetivos da empresa inteira. E no nível operacional, a gente está mais preocupado com a nossa própria área. Em relação ao uso de novas tecnologias, veja que no nível estratégico, há uma preocupação em promover, monitorar no ambiente externo, que tecnologias estão sendo usadas e trazê-las para a empresa, promover o uso delas ali. No nível tático, a gente está preocupado em desenvolver e manter relações de trabalho produtivas com subordinados, com os stakeholders. E no nível operacional, a gente já quer, a gente já está mais preocupado em assegurar o cumprimento de requisitos de segurança e saúde na própria área ali, onde essas tecnologias vão ser adotadas. Uma preocupação também do nível estratégico vai ser criar e incentivar uma orientação para o cliente em toda a organização. E no nível operacional, a gente já está preocupado em monitorar e resolver problemas de cada cliente que a gente está atendendo. Finalmente, no nível estratégico, em relação ao monitoramento do desempenho da organização, a gente vê que o nível estratégico está preocupado em monitorar, avaliar e melhorar o desempenho da empresa inteira. O nível tático está, talvez, redesenhando e gerindo os processos de negócio da unidade que ele gerencia. Se eu sou gerente de vendas, eu quero melhorar os processos da área de vendas. E no nível operacional, o supervisor de vendas e os vendedores da área estão preocupados em administrar os projetos da sua área para que os processos fluam bem ali. Certo, mas nós falamos aqui dos papéis do administrador, falamos das competências, das habilidades, das atitudes. Mas isso é igual no mundo inteiro? Será que existe um estilo brasileiro de administrar? Uma pesquisa que foi feita por Bethânia Tanuli Barros e o Marco Aurélio Prats, com 2.500 administradores brasileiros, acabou identificando nove traços culturais no estilo brasileiro de gerir as empresas. Então, eles identificaram que as organizações brasileiras têm uma tendência de centralizar o poder e a autoridade no líder. Nós temos uma tendência de tomar decisões unilaterais e os liderados geralmente precisam cumprir isso sem questionar nada. Uma consequência que isso tem é uma elevada distância na hierarquia mesmo entre os diferentes níveis. É claro que isso está mudando, a gente está tendo organizações mais horizontalizadas, com menor quantidade de níveis hierárquicos, mas é um traço da cultura que pode estar presente ainda. Vamos lembrar que essa pesquisa foi publicada em um livro em 1996, já tem um tempinho, mas é interessante para a gente refletir. Outra característica é o personalismo. Nós tendemos a cultivar a proximidade, o afeto, as relações interpessoais nas nossas negociações, nas nossas relações com os nossos chefes, com os nossos subordinados. O efeito que isso tem é que os grupos de amizade acabam atingindo uma importância. O poder que os grupos de amizade assumem dentro da empresa acaba se sobrepondo à distribuição hierárquica de autoridade formal, aquela divisão de trabalho que formalmente existe. Isso pode afetar o desempenho. Outra característica que eles identificaram é a postura de ficar observando as situações, ser passivo e aceitar as coisas, que é muito típica dos subordinados no Brasil. O liderado aguarda sempre uma orientação e só age quando o líder dá o seu direcionamento e normalmente não questiona também o que é ordenado. Isso é um traço bastante característico brasileiro e leva a uma passividade, o que não é muito positivo. Outra característica é a tendência que nós temos de evitar situações de confronto. Normalmente é uma forma que nós usamos para lidar com a concentração de poder, sem pôr em causa as relações pessoais. O conflito acaba sendo abordado indiretamente e a competição acaba dando lugar a uma postura mais colaborativa, o que pode até ser positivo. Mas o problema às vezes que isso tem é a gente fugir diante da discussão dos problemas, que levaria provavelmente a um conflito, e acaba não chegando a uma solução adequada muitas vezes. Outra questão percebida é o formalismo também. Nós temos uma grande intolerância e incerteza. Então nós temos uma necessidade de construir e definir práticas por meio de leis, regulamentos. A gente espera muito que, normalmente, o fato de ter sido definida uma lei ou regulamento, isso vai resolver o problema. É justamente o resultado de um grande grau de desconfiança interpessoal, que é bem característico da sociedade brasileira também. A consequência disso é um excessivo número de normas, de regulamentos, e isso acaba iribindo, limitando o comportamento dos administradores, e isso pode diminuir até mesmo a competitividade das empresas. Um outro aspecto que eles perceberam também é que os brasileiros tendem a ser leais uns aos outros. É uma forma até de se contrapor a esse formalismo que a gente falou aí. O principal impacto que isso tem é a maior valorização das necessidades do grupo do que das necessidades da organização. Então isso também é bem problemático. Outra característica que não é exclusiva do estilo brasileiro de administrar, mas é uma característica brasileira, é o paternalismo. O paternalismo permite a articulação entre a concentração de poder e o personalismo de líder, aquelas duas primeiras características que nós falamos, perante os liderados. O líder assume o papel de pai e de protetor e atende as necessidades do seu grupo. Por outro lado, também exerce o papel de líder supremo e absoluto e impõe sua vontade aos membros. Da consequência disso, é a influência das relações pessoais mesmo e de confiança quando alguém é nomeado para uma posição ou para um cargo, em lugar de se olhar primeiro o mérito. Outro traço também é a flexibilidade. Ela é o famoso jeitinho brasileiro, que também é uma característica dos brasileiros, de maneira geral. Nós temos uma grande facilidade de adaptação a novas situações e isso permite a gente articular as regras inflexíveis do nosso formalismo a um estilo de relacionamento também bastante personalista, caracterizado pela informalidade e amizade. Então, é um traço que dá uma vantagem ao administrador brasileiro em relação aos administradores dos outros países. Nós temos uma capacidade boa de adaptar as mudanças. Outro traço que também é marcante da característica brasileira e do administrador brasileiro é a impunidade. Aquele negócio de que não tem nada demais se a gente transgredir uma regra, uma norma. Desde que o transgressor seja alguém do próprio grupo ou que isso evite o confronto, pode ser positivo. Então, para as organizações, o efeito que isso tem é que pode haver um descrédito no sistema de avaliação das pessoas. Essas são algumas implicações, algumas questões que são colocadas no livro. Acho que são interessantes para a gente refletir sobre nós mesmos e nossas características como administradores. É importante que a gente conheça. Muito bem, esperamos então que ao final tenha ficado clara para você a importância da área da administração, que tenha ficado clara também as atribuições do administrador, as habilidades necessárias e que também você tenha tido uma noção de quais as características são muito peculiares ao estilo brasileiro de administrar. Se tiver dúvidas, entre em contato. E até a próxima!